Oi, meu nome é Lorena, bem-vindos ao meu canal, e eu tava com muita saudade de fazer esse tipo de vídeo. A última vez que eu fiz um react foi com o trailer e o teaser de Bridgerton no ano passado. Esse ano eu quero fazer vários, porque vai ter muitas adaptações literárias que eu tô super ansiosa pra ver. Inclusive, as leituras do nosso clube do livro pra ler livros que serão adaptados esse ano pra filmes e séries já começou. Tá todo mundo amando o Daisy Jones. E a próxima leitura do mês que vem vai ser O Visconde Que Me Amava, que foi o livro que inspirou a segunda temporada de Bridgerton. Eu tô super ansiosa pra gente ler Bridgertons no clube do livro. Inclusive, se você quiser participar, fica atento que eu vou divulgar quando abrir as inscrições de novo ainda esse mês. Mas eu tô ainda mais ansiosa pra assistir o teaser agora com vocês, porque eu esperei por esse momento. Desde que divulgou que ia ter a série de Bridgerton, eu estava esperando por esse momento. Catone, que é a Kate e o Anthony, são um dos meus casais de Bridgerton favoritos. E fui eu que pedi sim, então vamos aproveitar pra já assistir não só o teaser que saiu hoje, mas também as duas cenas extras que foram divulgadas no evento que teve hoje com o cast. Eu queria muito, mas eu não consegui participar desse evento e agora eu quero reagir com vocês as novidades que vieram daí. Eu sei que teve muitos mais comentários interessantes e entrevistas, mas vamos focar nas cenas mesmo. Mostraram o teaser, uma cena da Penelope e da Eloise, uma cena da Kate com a irmã dela e a Lady Danbury. E mostraram também uma cena que já tinha sido divulgada entre a Lady Danbury e a rainha. Que eu não vou reagir porque eu já assisti essa cena no YouTube e elas estão falando sobre como a rainha quer que tenha um diamante. Essa temporada que vai surpreender todo mundo. E divagando também sobre que fim levou a Lady Whistledown, já que se passou um ano. E a última vez que ouviram falar dela foi durante a temporada passada, na primavera. Vamos começar pelo teaser ou a gente começa pelos outros negócios? Não sei, eu tô ansiosa demais. Acho que eu não vou conseguir prestar tanta atenção nas cenas extras se a gente não assistiu o teaser antes. Pronto, vou colocar. Parece que a rainha sentiu. Ao contrário do que ela quer que todo mundo acredite. Achei legal. O início parece o início da primeira temporada, né? Com o carinha correndo pra entregar a jornalzinha da Lady Whistledown. As a membros da nossa jornalzinha questionam minha identidade e minha razão, esse autor já está fazendo apenas uma coisa. Apenas minhas habilidades. Não, ainda melhor, eu já está fechando minhas. É muito curtinho. Vamos assistir de novo. Mas se o povo não tinha levado o spoiler no final da primeira temporada, levou agora, né? De quem é a Lady Whistledown? Ai, eu amei que já mostrou, já deu pra ver um pouquinho sobre a rivalidade do Anthony e da Kate. Do jeitinho, assim, que eles estavam se olhando. Ai, sou só eu. Porque, assim, eu não sei se essas duas cenas no final, na montagem final do episódio mesmo, vão estar juntas uma da outra. Não sei se a Kate vai estar observando o Anthony pegar a mão da Edvina. Acho que ela não estaria fazendo essa cara no primeiro episódio. Acho que ela estaria bem mais puta. Mas esse olhar desejoso dela, assim, vendo o povo dançar na pista de dança, me lembra o olhar da Penélope na primeira temporada, quando ninguém tirava ela pra dançar, o que é meio similar à questão da Kate. Porque o povo só quer dançar com ela pra chegar até a irmã dela, né? Então ela nunca foi dada a oportunidade de viver um romance assim, então... Amada! Achei ela se abanando com o leque suspeito, viu? Porque disseram que essa temporada vai estar muito mais sexy do que a primeira temporada. Vamos ver como isso vai ser. Mas espera aí, esse cara aqui, eu tô achando que pode ser aquele suposto pretendente da Kate, porque parece que vão meter um triângulo amoroso, aparentemente. E alguém vai cortejar ela em algum momento? Provavelmente porque eu acho que ele tava nas cenas, vazaram algumas fotos dessa corrida de cavalos que vai ter, e esse homem tava por perto, né? E tava todo mundo criando burburinho e teorias de que esse homem ia ser um pretendente da Kate. E é o que tá dando a entender aqui, assim, ela faz a fanfic dela. Esse homem acompanhando a Kate na corrida de cavalos, mas mesmo assim o Anthony e ela se atraem como forças magnéticas. Essas questões não tem no livro, né? Mas eu achei interessante como eles pegaram essas coisas de aposta. Tem uma foto promocional dela também segurando vestida pra caça. Aparentemente eles vão se conhecer cavalgando juntos. Tudo isso cria uma aura de competição, né? Tô achando interessante, porque tem a mesma vibe do livro, apesar dessas cenas não terem no livro. E surpreende um total de zero pessoas que a Eloise e o Benedito estavam apostando na corrida de cavalos. Provavelmente o Colin também. Gente, o Newton! Quem é esse casal aqui? Ah, não. O que é isso? Eu não consigo ver direito aqui. Mas não vou aceitar se for Anthony Siena. Tipo, não vou ter condição de lidar com isso. O que é isso aqui? Eu só consigo ver que é um cara moreno. Pode ser qualquer cara, pode ser qualquer Bridgerton, provavelmente. Mas essa mão não parece ser do Colin. Só se for o Benedito. Mas essa mulher tá me lembrando a Siena. Mas se for a raiva que eu vou passar. Não vai ter condição. Achei engraçado porque parece que eles trocaram de papéis, né? Enquanto na primeira temporada, acho que o teaser, tinha o Benedito vendo as pessoas se pegando. Agora é a Daphne. Agora vamos ver as cenas que liberaram também. Ver se dá alguma pista sobre esse teaser. Calma, espera, socorro. Que é só agora. Assistindo no teaser pela terceira vez. Eu me toquei de duas coisas que eu não tenho como deixar de falar. Que a primeira é um beijo com a Tony. Do Anthony e da Kate. Não sei se é o primeiro, se é muitos beijos. Enfim, mas é um beijo. E olha essa química. Mas a segunda coisa que eu não posso deixar de falar. Que é muito mais importante. Socorro, pelo amor de Deus. É o Edmund ensinando pro Anthony bebê. Atirar, caçar, sei lá. Mano, olha como é um neném, mano. Eu não tô preparada. Eu não tô preparada pra ver cenas do Edmund ainda. Como eu não tava no evento, eu acabei não vendo os avisos, né. E os pedidos que eles fizeram. E aparentemente eles pediram pras pessoas não publicarem as cenas que eles divulgaram na internet. Só que a questão é que publicaram na internet e eu achei. E aí eu gravei o react em cima dessas cenas. Só que agora eu descobri que não podia ter publicado na internet pra início de conversa. E eu já gravei o react em cima dela. Só que pra não perpetuar isso. E pra não prejudicar ninguém, eu vou cortar a parte que eu mostro as cenas. E fica só com a minha reação que já fica um gostinho, pelo menos, do que que rolou. Pra gente criar teoria sobre o que que vai rolar na próxima temporada. A primeira cena vai ser da Kate com a irmã dela e a Lady Danbury. Tá tocando Madonna? Ai, a Kate é muito mãezona. Mama, teary you, girl. Ai, a Kate tá muito boa. Deu pra sentir o ar dela, assim, a personalidade, essa vibe de mãezona. E ela tá tão linda. Vamos ver a cena da Penelope de Louise. Ai, a Louise tá tão linda nessa temporada. E a Penelope tá mais ruiva ou é impressão minha? Que cena linda. Ai, elas são tão fofas. Essa amizade é tudo pra mim. Mal posso esperar pela temporada delas. Acho forte isso, né? Eu gostei deles terem investido nesse arco pra Louise. De ela tentando se diferenciar da Daphne, né? Que elas são bem diferentes e ela sentindo essa pressão pra ser mais como a Daphne, a filha perfeita. E eu acho engraçado como a Raya, assim, pra mim, quando ela cresce, é uma mistura perfeita de Daphne e de Eloise. Coitada, a Francesca continua esquecida no churrasco, né? Mas, pelo amor de Deus, essa mulher precisa aparecer nessa temporada, porque não tem condição. Ela só apareceu na primeira temporada, no primeiro e no último episódio. Ai, eu tô muito ansiosa pra essa temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de assistir comigo. Comentem aí embaixo as teorias de vocês, o que vocês esperam pra essa temporada. Quais são os livros favoritos, quais são os irmãos favoritos que vocês estão esperando mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que ainda tem vídeo essa semana, que tava programado, mas esse aqui cortou a rotina. Beijo! Beijo!